Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se já é de casa, vai para mais um vídeo. Esse é o vídeo tão esperado. Eu disse para você que eu tinha boas notícias. Sim! Eu vim hoje compartilhar com você o meu novo celular. Olha só que coisa linda! Ele é o Samsung A20S. Muito, 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 muito lindo. Estou muito feliz, muito grata, assim, por todo mundo que orou. Eu sei que tem muitas amigas aqui que estavam orando por isso. Eu estava sem o celular há alguns dias. O meu celular estava quebrado. Aí dava para gravar, mas estava bem ruimzinho. Aí passou alguns dias, ele quebrou, que não tinha mais jeito. A tela dele ficou preta. Era um Samsung J6. Muito bom também. Indico para você, se você está procurando um celular bom para gravar vídeo. Eu super indico também o J6, que era o que eu usava para gravar e editar os meus vlogs. Eu sempre editava os vlogs no J6. Só que aí ele deu esse problema, né? Quebrou. E eu fiquei usando esse celular aqui, que é do Isaías. É um Motorola, que também dá para usar. É um celular bom para gravar vídeo. No início do canal, eu também tinha um desse. E eu usava ele para gravar. Só que o tempo foi passando e ele está muito usadinho. Já está com quase quatro anos. Ele não estava suportando muita coisa também. Muitas imagens. Tem um... Acho que o penúltimo vídeo aqui do canal, eu gravei com ele. E ele, no meio do vídeo, ele trava e a voz fica atrasando. Então, nós estávamos orando, né? Nessa campanha de oração. E uma pessoa muito especial, muito especial, que me surpreendeu, assim, para falar a verdade, me surpreendeu receber esse celular. O cabelo está meio estranho. Eu fiquei surpresa pela pessoa que me abençoou, né? Porque eu não pensei que seria ela, sabe? Eu queria muito ter comprado, ter escolhido. Mas, senhor, ele sabe o nosso desejo, né? E foi exatamente o celular que eu estava pesquisando, que era esse, A20. Eu estava pesquisando o A20 e ganhei o A20S. Então, eu estou aqui compartilhando com você, porque eu sei que você fica feliz junto comigo. Eu fiz um videozinho para mostrar o que vem dentro da caixa. Eu estou filmando dele mesmo, do próprio celular. E agora, as próximas imagens vão ser com esse celular. Então, você vai conseguir já notar a diferença de imagem. Porque eu queria gravar tudo o que vem dentro da caixinha, para compartilhar com você. Para ser um review, né? Acho que o nome é review. Esse é o meu primeiro review. Se Deus quiser, faremos outros, de outros aparelhos que iremos ter aqui em casa. Eu posso fazer também um review do meu aspirador de pó, que faz alguns dias, que a gente está usando. Eu quero destacar uma coisa sobre a bateria desse celular. Já está com dois dias que eu estou usando ele. Eu estava... Como é que eu posso dizer? Eu estava observando ele, para depois falar com você sobre isso. E uma coisa que eu tenho para dizer é que a bateria dura muito. Eu coloquei para carregar à noite, no dia que eu ganhei. E usei o dia inteiro de ontem. E ele não descarregou. E eu usei muito. Usei o tempo todo, o dia inteiro. E ele não descarregou ontem. Eu botei para carregar de madrugada. E ele dura muito. Então, já tem um ponto aí, especial para ele. A bateria é maravilhosa. Vai aguentar muito o vlog, se Deus quiser. Ele tem... É... 32GB. Eu vou mostrar agora para você, direitinho. Então, fica aqui no vídeo. Já vai deixando o seu joinha abençoado. Se ainda não deixou, deixe o seu comentário aí embaixo. Estou muito feliz. Muito grata ao Senhor por essa bênção. Que é... É um... Como é que eu posso dizer? Meu Deus. É uma ferramenta de trabalho, né? Como eu gravo os vlogs, eu precisava muito dessa ferramenta. Que é a principal de um YouTube. E agora eu estou aqui com você. Vamos lá ver as funções do meu celular novo. Cuida! Vamos lá conhecer um pouquinho do meu celular. Porque eu também ainda não sei muita coisa sobre ele. É ver nessa caixa aqui linda. Linda, linda. A 20S. Aí dentro da caixinha... Eu estou gravando com o próprio celular. Dentro da caixinha, ele veio nesse plástico. Que tem as funções aqui explicadinhas, ó. Bateria. Câmera tripla. Traseira. Display infinito V. Aí aqui dentro tem uma caixinha. E nessa caixinha... Veio o manual aqui pra mim, bem. Olha só. Ele veio junto com o carregador. Eu já tirei porque eu já carreguei. Vou falar sobre o carregador já já. E veio também um fone de ouvido. Que eu ainda não abri. Que eu queria abrir junto com você no vídeo. Eu só carreguei porque... Eu queria usar e estava descarregado. Enxugou aqui que molhou. Dentro daquela caixinha veio o guia rápido. Que tem o jeito certo de colocar o chip. Tem as funções, ó. Explicando direitinho as câmeras. O sensor. Nesse papelzinho aqui vai vir explicando... As características mais básicas de como você usar... Vou botar aqui, velho. O celular. Agora eu vou filmar com outro celular. Que é o que eu estava usando. Que é esse aqui, ó. Que é do meu esposo. Eu vou filmar com ele. E mostrar direitinho o meu celular novo. E esse é o meu lindo. Estou muito feliz. Muito, muito feliz. Abri aqui ele normal. Olha só. Ele é muito rápido o display. Eu mexo sem querer e já... Já vai para... Para as configurações, ó. Esse celular aqui que eu estou usando, ele é bem escuro. A imagem é o Motorola. É o Moto G4. O Moto G4, ó. Esse aqui que eu estou mostrando é o meu novo, né. Que é o Samsung A20S. Ele é azulzinho. Não dá para ver muito bem. É de turquês, eu acho. É um azul bem bonito. Ele é bem grandão. Olha, pera aí, deixa eu... Já me sozinho. Deixa eu fechar aqui. Olha, ele é bem grandão. Bem maior que a minha mão. Bem grandão mesmo, olha só. Veio com essa capinha. Aí eu já mexi aqui nele. No papelzinho da compra. E eu... Eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho. Opa. Que ele veio com essa capinha. Porque não tem dizendo se foi comprado ou não. É a capinha para ele mesmo. Mas eu tenho quase certeza. Que esse celular já veio com a capa. E isso é muito bom, né. Porque como ele é um modelo novo. Talvez eu não encontre capa para ele no mercado nesse momento, né. Olha só. Ele tem aqui as três câmeras. Agora eu vou falar um pouquinho sobre ele. Gravando. Vocês conseguiram ver a... Dele mesmo. A imagem, né. Como... Pera aí, deixa eu... Deixa eu diminuir aqui. Ele tem um sensor. Que se eu tiver num local escuro, ele diminui a luz. Pera aí. Que eu não sou muito boa de gravar essas informações assim, não. Olha só. Aqui é... Pera aí. Ó. Aqui é a entrada dele. Eu tô mostrando bem básico mesmo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando os meus aplicativos. Eu posso fazer depois. Nesse aqui eu queria mesmo mostrar. Compartilhar com você. Fazer o vídeo. O modelo, né. Do celular. Olha só. Tô muito, muito feliz. Muito feliz. A câmera dele é ótima. Porque eu preciso, né. Que é gravar os vlogs. No começo pra agora do vídeo. Deu pra ver uma diferença. Não é mesmo. É. Eu vou continuar gravando o dele mesmo. Pra você ver aí como tem total diferença. De um celular pro outro. Vou começar a gravar dele agora. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu tô muito, muito, muito feliz de estar compartilhando com você essa bênção. Tem outras coisas pra acontecerem. Eu vou compartilhando. Eu tô vivendo um dia de cada vez, né. Por mim eu contaria tudo de uma vez pra você. Mas tenha calma. Tenha paciência. Ore por nós. Não fique ansiosa. Porque eu vou contando uma coisa de cada vez. Tem muita coisa nova acontecendo. Tem muita novidade. Deus está fazendo milagres na nossa vida. E pra mim é uma bênção. Um prazer poder compartilhar desses milagres com você. Esse celular aqui é uma bênção muito grande. Deus sabe quando eu tava orando por isso. Quando eu tava precisando de um celular pra fazer os vídeos. Pra compartilhar com você. E se você gostou desse vídeo. Se você fica feliz com a nossa alegria. Já vai deixando teu joinha. Não esquece que é muito importante pro nosso canal. Estamos aí pertinho de fazer. 16k aqui no Youtube. Tô muito feliz. Eu meio feliz, né amiga. A gente chora. Aí o Senhor enxuga nossas lágrimas. E nos alegra. Tá bom? Se você tá chorando nesse momento. Não se preocupe. Que tudo passa. Depois do choro. A alegria virá. Na tua vida. Na minha vida. Na nossa família. Tá bom? Se você tá pensando em comprar um celular. Não sabe qual modelo. Esse é um modelo que eu te indico. Porque é o que eu tenho. A gente tem que achar bom. Aquilo que é nosso, né? Alguém pode perguntar assim. Ah, esse modelo é muito simples. Ah, esse modelo é não sei o que. Não. Ele é o melhor. Porque é o que eu tenho nesse momento. Então é maravilhoso. Se você tá precisando de um celular pra gravar vídeo. Eu te indico esse aqui. Porque é o que eu estou usando. E eu estou amando. Tá bom? A gente se vê por aqui nos próximos vídeos. Deus te abençoe. Abençoe em tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Eu acho que esse é o review mais... Mais crente que eu já vi aqui nesse YouTube. Eu assisti vários reviews. Eu senti vontade de falar isso agora. Eu já assisti aqui vários reviews. E às vezes são muito técnicos, né? Muita coisa assim. Eu só tô feliz. Muito feliz. Muito feliz. De estar compartilhando com você. Tá bom? Cuida!